Mais uma participação especial Marcinho, vai pro palco Chega lá, vai pro Marcinho Eu fiz a barba ao som Com o som escuro e profundo Viu você me esquecer E agora que a felicidade Ficou reduzido à saudade Não consigo viver Sorrir já não faz mais sentido Me sinto vestido de dor Doente, meu peito ferido Carente, perdido de amor A suplica o teu perdão Pra derrotar a solidão Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Um novo amanhecer Eu e você Vencer a minha amada Por essa louca estrada Viver Ai, eu preciso de você Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Trazer você de novo Eu e você Vencer a minha amada Por essa louca estrada Viver Satisfação muito grande É melhor Eu e desabar o som Com o som escuro e profundo